Espera! É lá! Sabias que 80% dos portugueses não conseguem pagar as contas a tempo por mais horas que trabalhem? Sabias que os níveis de ansiedade da população adulta são equivalentes aos registados em cenários de guerra? Sabias disto? Esta é mais uma das páginas de captura que eu estou a preparar para que tu também possas utilizar neste programa dos 5 dígitos por mês com a internet, ok? São 5 mil dólares nos primeiros 30 dias que nós estamos preparados para que tu consigas pôr a tua máquina a funcionar e consigas ter este valor ganho nos primeiros 30 dias. 5 mil dólares é o nosso compromisso contigo se seguires as instruções certas, se te deixares guiar, se tiveres a humildade suficiente de aceitar este desafio e melhorares a tua vida financeira de uma vez por todas e para sempre. É muito importante. Nós vamos admitir pessoas até ao final desta semana. Hoje é quinta-feira Eu já nem sei quantas ando. Hoje é quinta-feira e nós vamos admitir pessoas até ao final desta semana. Depois o carrinho, ou melhor, o carrinho vai continuar aberto, podes-te juntar sempre a este projeto dos profissionais da net, mas não podes é fazer parte deste programa dos 5 dígitos por mês. Porquê? Porque nós temos este grupo de pessoas que vamos trabalhar muito perto, já temos muita gente junto ao nosso grupo, ok? São várias pessoas que vão ajudar pessoalmente e através do Skype, através de outros programas que temos preparados para ti, vamos ajudar passo a passo todas as pessoas a chegar a esta meta mágica e depois vamos ter que fechar as inscrições do programa dos 5 dígitos por mês, por uma razão muito simples, para não importunar o trabalho das outras tantas. Nós vamos fazer formações regularmente, todas as semanas vamos ter formação online. todos os dias temos um grupo no Skype 24 horas sobre 24 horas para ajudar todos os membros um a um, passo a passo, com todas as dificuldades, o que é que estão a fazer, de que forma estão a fazer, não está a funcionar, tem dúvidas aqui, este link não funciona, faz assim, faz desta forma. Nós vamos fazer o trabalho por ti, é muito importante. Tu vais-te juntar a nós e vais estar dentro de um projeto muito grande onde vais ter pessoas que te querem ajudar. Isto é muito importante, isto nunca existiu na história da internet, ao menos que eu o conhecesse, ok? Eu já levo alguns anos disto, nunca existiu um movimento como este, nunca existiu um espírito de grupo e de interajuda tão forte, tão focado nos teus resultados, nos teus objetivos, tão disposto a te ajudar a ter sucesso online, ok? Muito importante que tu te deixes guiar e que tenhas a humildade suficiente de receberes esses ensinamentos. É muito sério esta decisão que nós tomamos e esta vontade e esta partilha que nós temos comum e que nos une a todos os membros do grupo. Então, até o final da semana podes me enviar uma mensagem pelo Skype. No Skype, como tu já sabes, é Manuel Tracinho Manero. Envie-me uma mensagem que queres ser incluído no programa dos 5 dígitos por mês com a internet. Pede-me ajuda, eu estou cá realmente para isto, para te ajudar, passo a passo com a tua estrutura e o objetivo, mais uma vez, são 5 mil dólares em 30 dias, ok? Vamos montar a tua estrutura, vamos trabalhar juntos, ombro a ombro, passo a passo para que tu consigas chegar à meta de 5 mil dólares nos primeiros 30 dias. Ok? Então, dá corda aos teus sapatos, como costuma dizer o meu grande amigo Silvio, dá corda aos teus sapatos até o final da semana e ainda te podes juntar ao grupo depois, podes sempre fazer parte deste movimento, mas já não vais poder fazer parte do grupo que vai iniciar os trabalhos na próxima semana. Um forte abraço, despeço-me com esta página fantástica de captura que nós estamos a fazer para ti, para que tu também possas usar e usufruir desta página, ok? Um forte abraço e até ao próximo vídeo.